Bancadão de pele do sol, sucesso em qualquer lugar Chama, chama elas, elas vem, paga o corrom, bota elas pra dançar Alô, amorelinha ruim, amorelinha ruim, amorelinha ruim Vai descendo, vai, vai descendo, alô, amorelinha ruim, amorelinha ruim Vai descendo, vai Bone baixa, bebê, bone baixa, menino Hoje tem corrom, tem quiseiro Bancadão de pele do sol, império do sol Hoje tem corrom, tem quiseiro É simplesmente a paridade exata do record Chama, chama elas, elas vem, paga o corrom, bota elas pra dançar Chama, chama elas, elas vem, paga o corrom, bota elas pra dançar Alô, amorelinha ruim, amorelinha ruim, amorelinha ruim Vai descendo, vai, descendo, alô, amorelinha ruim, amorelinha ruim, amorelinha ruim Acesse o canal, vem ver o som no Youtube e em sua música.com E curta o melhor do reggae Bone baixa, bebê, bone baixa, menino